Em tempos de desemprego, especialistas apostam na perseverança e na preparação para que jovens possam sofrer menos na hora de buscar uma vaga no mercado de trabalho. Mas mesmo assim, as dificuldades são muitas pelo caminho. O Jefferson dos Santos é formado em Ciências Contábeis. Saiu da faculdade em 2017 e ficou um ano e meio sem trabalhar na área. Como não conseguia emprego, o jeito foi arriscar nas vendas. Mas, depois de mandar muitos currículos, finalmente ele conseguiu a tão sonhada vaga. Há três meses trabalha nesta empresa de contabilidade. A dica que eu dou é que continue se atualizando, fazendo cursos, procurando novas experiências, não se importando com o valor do salário, porque a priori o salário é um pouco baixo, normal. Para ter um salário maior você tem que crescer um pouco, ter mais experiência. E a dica que eu dou é essa. Não desistir, porque se você formou, se você está procurando, uma hora eu acho que vai dar certo. De acordo com pesquisa feita pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, os jovens recém-formados são os mais atingidos pelo desemprego. A falta de experiência é o principal motivo. Hoje, cerca de 13 milhões de pessoas estão desempregadas no país. Ainda de acordo com a pesquisa do IBGE, o número superou o mesmo período do ano passado. Essa professora dá dicas de como se tornar um candidato ideal a uma vaga de emprego. Primeiro, ele precisa, mesmo que ele não tenha currículo, ele precisa buscar essa formação, até porque isso é currículo, e ele consegue agregar valor ao seu conhecimento e consegue, sim, uma oportunidade no mercado. Nós sabemos hoje, e é uma estatística reveladora, que muitos jovens não conseguem ir porque eles não acreditam, inclusive, no seu futuro. Mas não acreditam porque eles não têm conhecimento de que a capacitação é, sim, uma mola propulsora para o acesso ao mercado de trabalho.